Salve meus amigos e minhas amigas do YouTube! Luiz Leal de volta com mais um vídeo pra vocês! E a estrela da vez! Uma marca estreando aqui no nosso canal. GL Peas, que é o nome de Gregory Peas. Ou se você quiser falar em português, GL Peas. E o tabaco da vez, Quiet Nights. Ficou interessado em saber como é essa mistura? Faz o seguinte, pegue seu cachimbo, seu tabaco da vez, Acomode-se e me acompanhe! Pois bem, Quiet Nights. Isso, pelo próprio título, dá a entender que seria uma boa mistura pra gente fumar à noite. E eu concordo, depois da janta. Olha, se vocês virem aqui, o corte dele. Em tese, tanto no site do fabricante quanto no Tabaco Reviews, ele diz que é flake. Pra quem não conhece um flake, deixa eu pegar um aqui. Ele é um floco de tabaco. É um tabaco, tá vendo? Ele é um tabaco que ele vem compactado e depois ele é cortado em tiras, né? Em tiras, desculpa, em lâminas. Só que esse aqui tá tão quebrado que eu consideraria ele mais um broken flake do que um flake em si. Mas pra quem tiver dúvida, como que a gente faz, por exemplo, pra colocar um tabaco desses? No cachimbo. Simplesmente você pode pegar essa lâmina e em cima de algum pano, algum papel, alguma superfície, você pode desmanchar ele inteiro, que ele fica naquelas tiras, que nem o Ribbon, e aí você coloca como a gente fez, por exemplo, no vídeo do Presbyterian, que era um corte coarse, mas que é muito parecido com o Ribbon. Como que eu costumo fazer? Por exemplo, às vezes tem umas lâminas que são uma forma retangular perfeita. Esse não tá tão perfeito, mas, por exemplo, eu dobro ele nesse sentido, vou fazer em cima da tampinha aqui, e dou uma leve torcida pra quebrar, pra desmanchar de leve o tabaco. Olha que interessante como ele fica. E aí simplesmente pego e coloco no cachimbo, fazendo normalmente aquele método também dos terços, né? No caso não vão ser em três etapas, serão só duas. Aqui, ó. E pressiono levemente com o próprio indicador, dou aquela girada famosa pra dar uma planificada na superfície superior do tabaco, e tá pronto pra pré-acendida. Olha, aromas a frio. Muito perceptível, por exemplo, o defumado do latakia. Aliás, tem gente que diz, eu não posso afirmar, porque eu não sei, tem gente que garante que esse tabaco possui 50% de latakia. Se for, é uma pancada de latakia. Eu não sei se tem 50%, mas eu te garanto uma coisa, tem bastante, tem bastante latakia nessa mistura. Então, como que eu classificaria essa mistura? Também, site do fabricante ou no tabacoreviews.com, está classificado como mistura inglesa. Eu diria que tá mais pra uma mistura balcânica do que inglesa. Pela própria quantia de tabacos orientais e do próprio latakia. Então ele me lembra muito uns tabacos que a gente considera como mistura balcânica. Então vamos aqui a pré-acendida. Fumaça bem espessa. Olha, o primeiro aroma que vem é impressionante. É aquele aroma misterioso que os tabacos orientais têm, que o pessoal mais experiente sabe do que eu tô falando, que é um aroma que às vezes lembra até um incenso. Ele é muito gostoso. Esse tabaco, Quiet Nights, ele é da série Old London, né? Antiga Londres. Por exemplo, um outro tabaco famoso que é da mesma série é o Chelsea Morning. Como o próprio nome sugere, né? Manhãs de Chelsea, ou seja, é um tabaco mais leve, mais suave do que esse daqui. Comparado com o Chelsea, esse daqui ele possui maior porcentagem de tabaco oriental e menos de perique. Aliás, eu nem falei, né, do conteúdo desse tabaco, dessa mistura, eu já vou falar. Bom, ele possui latakia, oriental, base de Virgínia e perique. O perique eu só consigo sentir um leve sabor apimentado nele, né? Que pega um pouquinho assim na ponta da língua e tal. Aí eu consigo sentir que tem um pouco de perique, mas não aquele perique com aromas e sabores mais acre, mais azedo, tá? Não consigo. Esse só, por exemplo, num outro vídeo que a gente fez anteriormente do Cajun Perique. Aliás, o perique que é utilizado nessa mistura também é o Acaidun. Esse tabaco é fenomenal. Fenomenal. Tenho vontade de ficar fumando ele aqui e deixar você aí, só olhando, sacanagem isso, né? Hum, mas lembre-se, se você quiser experimentar, você pode ter esse aí. No site do nosso parceiro, cachimbosonline.com, você encontra dessa lá, tá vendo, hein? Aproveite enquanto ainda tem no estoque, cara. Esse tabaco é maravilhoso. Esse aqui vai pro meu rodízio direto e vou contar um segredo pra vocês. O porquê que esse tabaco tá no meu rodízio. Todo cachimbeiro, seja do novato ou experiente, sabe que um dos tabacos mais procurados é o chamado esotérica penzense. Esse é penzense, que é o nome de uma região ali do Reino Unido. Pois bem, esse tabaco, olha, sem sombra de dúvida, eu digo pra vocês, ele pode ser considerado um substituto do penzense. Ele é muito, mas muito parecido. Claro, penzense é um pouco mais diferente. Fuma diferente, porque eu fiz essa experiência em casa. Eu tenho a penzense, eu peguei, fumei, depois fumei esse daqui pra comparar. Mas eu diria, ele lembra muito o penzense, tá? É difícil eu mensurar, falar assim pra você, aí é 80% parecido. Não sei, depende de que safra que você tem o penzense, quanto tempo a lata ficou na sua casa. Mas eu garanto pra vocês, se você nunca fumou penzense e quiser ter uma ideia de como é, esse aqui vai te dar uma boa, mas uma boa ideia do que vem a ser o penzense. Penzense, não sei se vocês sabem, o penzense ainda está em produção normal. A questão é a seguinte, a esotérica, que é uma marca da J.F. Germain & Sons, eles fabricam o tabaco do mesmo modo que faziam no século XIX. Então eles têm lá, digamos assim, uma safra pequena. E aí eles não conseguem, digamos, atingir a demanda mundial do tabaco penzense. Por isso, em qualquer site, em qualquer lugar que você vai procurar o penzense, você praticamente não encontra. Quando chega, já acaba rapidinho. Mas, ó, esse é uma, digamos, um grande substituto à altura do penzense. Esse tem mais um tabaco também, que se chama Cornell & Deal Star of the East Flake. Também é outro que lembra bastante o penzense, na minha opinião. Mas, olha, eu estou na dúvida se esse não me lembra mais até do que o Star. Eu gostei muito desse tabaco, ele é espetacular. Cachimbo da vez? Esse cachimbo eu comprei na loja do Nikolai, na Danish Pipe Shop, quando eu fiz aquele vídeo visitando a tabacaria deles. E eu tinha pedido pra ele um cachimbo com fornilho um pouco menor, porque eu queria fumar flakes nele. Flakes de misturas inglesas ou balcânicas, como, por exemplo, é o caso dessa. E ele me perguntou se eu tinha alguma preferência de marca e tal. Eu falei, não, não tenho. Na verdade, eu queria até que fosse, por exemplo, um pipe maker dinamarquês, né, do país ali. E aí ele me trouxe algumas opções. Aí, quando eu vi esse aqui, eu me apaixonei. E quando ele falou quem era o artesão que fez isso daqui, então, Tom Eltang. Você deve conhecer. Elton possui cachimbos de extrema qualidade, porém, não são tão acessíveis, né, porque o valor dos cachimbos do Elton são muito altos. Esse cachimbo, na verdade, ele e o aprendiz dele, eles fizeram quatro, com a madeira um pouco diferente em cada modelo. Então, esse é um de quatro que existem, que ele chamou de linha Star. E eu não sei se você consegue ver, mas tem uma estrelinha no fundo. E o interessante, ó, que ele começa quadrado em cima, só que ele termina um octógono. Porque cada canto do quadrado, ele vai se abrindo em dois até o final. Então, eu achei espetacular. Se você me perguntar qual é o formato desse cachimbo, pô, boa pergunta, eu diria que é um formato original, né, tomando-se, por exemplo, a forma do... da cabeça do cachimbo. Mas, assim, olhando de longe, ele é o quê? Ele é basicamente um poker. Só que é um poker diferenciado, digamos, mais original, por ser quadrado e octogonal na base. E a... o duto da piteira dele é de fibra de carbono e de... acho que é... não sei se é lucite, vulcanite, eu não sei qual que é o material da piteira. Ou se é um... um acrílico, eu não sei. Eu não sei dizer qual que é o material da piteira. Mas, do duto, é fibra de carbono. Ou seja, esse cachimbo, ele é extremamente leve. Então, é uma delícia. É daqueles cachimbo que eu coloco na boca e fico trabalhando. pymus. E a temperatura no tempo foi ulitado. É inconcível. Bauta do capítulo 1,º 5,º 7,º 7,º 13,º 7,º 9,º 14,º 7,º 9,º 5,º 8,º 7,º 6,º 7,º 8,º 10. Na descrição da lata, ele chega a mencionar, por exemplo, que essa é uma mistura rica, profunda e contemplativa. E é verdade, essa mistura é um convite a você parar o que você está fazendo e ficar se imaginando num lugar diferente. É um aroma exótico, é muito, muito interessante isso. Por conta dos orientais que ele usa aqui, ele também diz aqui, ele usa Virginias Red vermelhos, um defumado Latakia cipriota e uma pitada de Perique acadian. Diz aqui que é uma ótima companhia, por exemplo, para momentos de reflexão, para uma boa leitura. Então, é isso aí. Muito bom. Indo então ao veredito, as minhas impressões desse tabaco. Apesar da quantidade de Latakia e tudo mais, eu considero essa mistura média. Não considero de médio a encorpar. Eu consigo fumar ele, assim, num fornilho inteiro, numa boa. E vocês que me acompanham sabem que eu não sou uma pessoa com uma resistência muito alta a nicotina. Eu tenho uma resistência mediana. Dependendo do dia, mediana para baixo, tá? Mas esse tabaco, eu diria que em termos de corpo, de força, ele é médio. Sabor. Sabor, ele é total. Ele é o máximo que você tiver na escala. Ele é bem, bem encorpado, bem presente, bem íntimo. Sabor de tabaco, o sabor defumado. E ele tem também uma leve nota que lembra, por exemplo, couro. Que no inglês a gente fala de leathery. Ele é meio couro. Ele lembra muito mais couro, por exemplo, do que o que a gente fez num outro vídeo lá do Presbyterian. Que pra mim ele lembra um pouco mais amadeirado. E esse pra mim ele lembra um pouco mais de couro. Então, em termos de sabor, ele é bem encorpado. Ele é completo. Ele é full. Full-bodied. Bem encorpado. Em termos de room note, eu diria que ele é tolerável pra baixo. Por quê? Pela quantidade de latakia, fica um aroma extremamente defumado no ambiente que você fumou. E é um aroma que vai levar um certo tempo pra sair. Você pode deixar a janela aberta, a porta aberta, deixa a corrente de ar. Mas é um aroma que vai ficar, por exemplo, na roupa, no sofá. Então, ele demora um pouquinho pra sair. Por isso eu digo, ele é tolerável pra baixo. Então, só tome cuidado com isso. Mas de resto é isso. Esse tabaco vai estar sempre no meu rodízio. Exatamente por lembrar, na minha opinião, por lembrar bem o Penzance da esotérica. Já que a gente não consegue encontrar. E, às vezes, quando encontra, a gente não consegue trazer, porque já esgota rápido. Então, esse daqui é um belo substituto por Penzance, tá? Estará no meu rodízio, com certeza. E eu recomendo a quem já tem uma certa experiência com misturas inglesas ou balcânicas e que esteja exatamente procurando algo mais defumado, um pouco mais de couro, levemente adocicado. Não é muito, mas ele é mais adocicado por conta dos Virginias Red, os Virginias Vermelhos. Ele é um pouco mais adocicado do que algumas outras misturas inglesas, por exemplo, da própria marca da Jail Peas. Então, fica a dica para vocês. Quiet Nights! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar aqui esse fornilho, porque esse tabaco não dá para desperdiçar nem um pouquinho. Lembre-se, então, acessem o site do nosso parceiro, que é o cachimbosonline.com. Lá você vai encontrar desse daqui, para você juntar aí na sua coleção, deixar no seu rodízio ou fazer o seu pequeno estoque. Tá ok? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de dar um joinha se você gostou do vídeo. Se não está inscrito ainda no blog do Cachimbo, inscreva-se e deixe seu comentário. Se você comprou e experimentou, deixa o seu comentário para a gente saber como que é a sua impressão, por exemplo, com relação à minha impressão. Você que já experimentou panzans, fumou isso daqui, se achou parecido ou achou bem diferente? Faz isso, deixe o seu comentário aí, que todo mundo tem a ganhar com isso, ok? Então, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho